Você que me acompanha aqui no Instagram e também no canal do YouTube, olha só o que aconteceu na Câmara Municipal nessa quarta-feira. Este vereador que a gente vai mostrar agora faltou nas duas últimas sessões e ontem deu entrada, na verdade já tinha dado entrada e ontem foi para a aprovação no plenário, o projeto dos precatórios em Caxias, que vai pagar os precatórios dos profissionais da educação que trabalharam de 1998 a 2006. E esse vereador foi contra a educação e aos profissionais da educação. Vejam o que ele disse na hora da sessão, totalmente desinformado sobre o que estava se passando. E olha aqui, há muitos dias em Caxias, o Sintrap, a Prefeitura e a Câmara Municipal vem dialogando, exatamente, inclusive foi criada agora uma comissão que vai, uma comissão integrada pela Prefeitura, pelo Sintrap e também pela Câmara Municipal, essa comissão que vai também gerir todas as demandas relacionadas ao pagamento dos precatórios. e mesmo assim, esse vereador foi contra ao pagamento dos precatórios aos profissionais da educação. Uma indagação, por gentileza, essa aí vai passar pelas comissões? Vai ser votada agora? Já passou. Já passou. Eu vou nas comissões e tenho um parecer já da Comissão de Constituição e Justiça. Eu entro na última sessão que eu não vinha, tem que rodar em duas, não é isso? Foi na última... Foi duas sessões já, já teve duas sessões. Tem a data aqui. Tá a data aqui. Acho que a V. Exª não estava presente na última... Eu só perdi uma, então foi a última. Foi. Posso dar uma olhada aqui na data, por gentileza? 13 de maio. 13 de maio. O meu voto é não, porque não contra o recurso dos professores, mas sim a claridade. Nós temos que saber que nós estamos votando. Portanto, o projeto está aprovado com o voto contrário do vereador Daniel. E, além disso, foi contra a educação de Caxias. Por quê? Ele também não aprovou o projeto que cria escolas de tempo integral em Caxias. A maior parte dos vereadores aprovaram, menos ele. Processo número 034, Projeto de Lei, Poder Executivo, que implanta a proposta curricular e a matriz curricular da educação em tempo integral da rede pública municipal de Caxias, Maranhão e das outras providências. Então, meu voto é não, meu voto é contrário à aprovação da lei. Por quê? Eu não tive conhecimento dessa lei. Eu não desbrucei ela. Eu não sei o que tem dentro dessa lei. Muito obrigado. A palavra do vereador Chimenez. Senhor presidente, sobre a questão do projeto. O projeto foi discutido e é uma diretriz do Ministério da Educação. Ninguém inventou nada e nem criou nada aqui. É importante que seja... Quando o vereador Daniel falou a respeito do IDEB de Caxias, o IDEB de Caxias saiu de 2015 de 4, alguma coisa, 4,6 para 5 no governo atual. E não é o pior IDEB do Maranhão, não. É maior do que o da capital. As matérias estão aprovadas. Com o voto contrário, esse projeto específico da educação, o voto contrário do vereador Daniel. E eu. E eu.